E Fagarabeza, Cade Operada, da vez com um tutorial de como rodominar uma run de pokémon. Eu vou usar depois o vídeo do link aqui, esse aplicativo aqui para a loja na descrição da descrição. Bem que sair aqui, eu não vou sair porque eu já tenho, não tá nem nada aqui, só que aqui na, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês. Então galera, deixe, deixe aqui porque você vai dar uma loja, vai vim, vai vim nessa parte aqui, vai vim o remorador, que é o ZBW, o Visual Boy Advance, no fundo a run de pokémon em inglês, pokémon forehead, e o aplicativo, que é esse aqui, fechar aqui né, ir para a pasta, aí você vai clicar nesse aplicativo aqui ó, para isso você tem que ter o Java, o link para colocar o download do Java, ou vou dar no patch também, pode estar aqui no pack, eu vou colocar o download do Java, aqui ó, nessa parte aqui também, se não eu vou colocar na descrição no vídeo, aqui pronto, aqui você tem o Open Denim Room, o caminho está em documentos, está aqui, essa aqui, vou usar essa aqui, tudo faz, essa aqui é em BR, só que eu vou utilizar para vocês em inglês, aqui, eu vou vir aqui né, aqui se não mexe nada, nada, aqui ó, aqui se mexe, coloca Rondo Compete, aqui Rondo, o Wii Pokémon também Rondo, aqui não, aqui não, aqui não, aqui é, tipo, eu vou aqui salvar né, rapidinho, é muito fácil fazer, um de pokémon, Rondo Miranda, Rondo, pronto, salvar Rondo sim, sim, ok, pronto, aqui vai criar, vai criar esses dois arquivos aqui ó, essa aqui é a ROM, essa aqui é a ROM, essa aqui é tudo que foi modificado na sua ROM, aqui ó, você pode dar uma linha aqui né, se você quiser, você pode ler, aí ver o que mudou para se preparar, mas o é bom, é bom, é bom essas coisas aqui ó, e você curte sem saber que mudou, tipo, vou abrir meu e eu vou abrir minha ROM, galera, tá aqui, eu vou abrir aqui, carcação, abrir aqui, tipo, na primeira vez que você abrir uma ROM eu vou dar problema, pra dar problema, você vê aqui, emulador, emulador, em Save Chip, aqui vai dar, de vez em quando dá problema, de vez em quando tem que alterar, pra 128, tá? depende do caso. o pokémon normalmente é um nidonino aqui vem o marcago calma isso deve ser já ruim aqui porque a vida é uma tolada aqui ó eu estou jogava com o p2 ok hora de ir vamo vamo na 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 só vou mostrar o pokémon aqui de dentro né que tem que dar esse teste de vídeo é ponto aqui agora as bobeiras de sempre aqui eu venho aqui normalmente fica a atualidade e talvez o match ou não mate aqui ó tipo aqui ó 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 e é que ia funcionar e aí se não me engano se não me engano então galera esse foi o vídeo e o que não foi skis Se inscreva, valeu, falou e fui.